Sou o Pedro Camis, esse é o Deu na Semana, na edição de hoje você vai ver Erika Hilton no close certo em uma denúncia absurda e transfóbica contra o governo Tarcísio em São Paulo Tem também Marcos Caruso e o namorado Fofíssimos No close errado tem uma bolsonarista agressora de gays em uma padaria Sada de bem, defensora dos valores tradicionais Além dela tem uma mãe que de mãe não tem nada No Bem Vindo ao Vale tem Andressa Aurac Que não tá namorando, mas tá ficando com uma outra famosa E a gente já tá sentindo de longe aqui o cheiro do couro E tem um Matt Boomer chupando um pé Calma, isso é pra te segurar aí até o final No momento tão ideológico, não sai daí Close certo pra deputada federal Erika Hilton do PSOL E pra ativista LGBT, Amanda Pascoal A Amanda denunciou, a Erika enviou uma representação ao Ministério Público de São Paulo Pedindo pra que se investigue o porquê, olha isso Cirurgias de próteses mamárias de silicone para pessoas trans Foram interrompidas no SUS, nos hospitais do Estado de São Paulo Estado de São Paulo, vale lembrar, governado por quem? Por Tarcísio, o aliado ali do Bolsonaro Não que uma coisa tenha a ver com a outra, será, mas sei lá Me passou pela cabeça aqui E olha a importância da gente ter pessoas como a Erika Hilton Nesses postos de poder, né? Quem se preocuparia com isso e teria poder Pra fazer alguma coisa Vamos ver como é que vai se desenrolar isso aí A deputada ainda levantou suspeita de que o governo do Estado de São Paulo Tenha adotado uma conduta transfóbica Que teria sido promovida pela Secretaria de Saúde Comandada pelo senhor Jean Gorithien, acho que é esse o nome dele Por adotar uma política deliberada, planejada de gestores públicos Que, com base em convicções pessoais e ideológicas Negam direitos à população trans e travesti E agora, um close certo bem fofinho pra amenizar esse último Em entrevista recente à Revista Caras O ator Marcos Caruso falou sobre seu relacionamento com o enfermeiro Marcos Paiva De 56 anos Fui casado quatro vezes com mulheres maravilhosas Que são minhas amigas até hoje Minha união com ele foi de alma Sou reservado e tenho o direito de ser Mas vou falar pela primeira vez sobre isso Acho que aconteceu na hora certa O momento que estou vivendo é lindo Porque agora, tudo é possível Contou aí o Caruso em entrevista à Revista Caras Felicidades ao casal Quão inimaginável, né? Seria até alguns anos atrás A gente vê um ator desse porte, né? Falando assim tranquilamente Do seu namorado, muito legal ver esse sinal Claro aí de mudança dos tempos, né? É bom pra gente perceber Que aos trancos e barrancos A gente vai evoluindo O influenciador Rafael Gonzaga E seu marido Adrián Grasson Casal, amigo meu inclusive Registraram a agressão que sofreram na padaria Iracema No bairro da Santa Cecília Aqui em São Paulo A cena viralizou na internet Mostrando a empresária claramente alterada Homofóbica Jaqueline Santos Ludovico Proferindo homofobias Em um país que vale lembrar Homofobia é crime Pra quem ainda não viu a cena Olha que deprimente Eles são viáveis Eles podem fazer o que eles querem Até hoje a gente está Sozinho de boa E está achando que pode fazer o que quer Porque É por isso que eles estão achando Que eles podem fazer o que quer E os valores estão sendo divertidos Tá? Tá bom? Eu sou de família tradicional Eu tenho educação Diferente dessa porra A gente está morando E olha só como essa terra plana Ela capota Depois dessa mulher aí ficar famosa Foi descoberto que ela é acusada De um golpe de publicidade De 200 mil reais em Santa Catarina Além de extorsão e ameaça Parabéns aí a Jaqueline Já pode pedir música no Fantástico Pelos três crimes Dos quais Ela é acusada, né? E esse close errado Que absurdo Que triste Uma mãe de Goiânia Quer dizer Isso não é mãe, né? Uma mulher Foi acusada de agredir Com uma barra de ferro A sua própria filha O motivo Não concordar Com o namoro Da sua filha de 16 anos Com a namorada Que é uma menina de 17 A vítima fez a denúncia A polícia Mas como não teve flagrante Não houve prisão A identidade da vítima E da agressora Bandida, desumana A mãe dela Provavelmente uma cidadã de bem Defensora Da família tradicional Dos bons costumes Ela que agrediu a própria filha A identidade das duas Não foi revelada Afim de se preservar A identidade da filha Que ainda é menor de idade Seja você quem for Aí a menina Que foi agredida pela mãe Toda Minha solidariedade E tenho certeza Que também Solidariedade Da audiência do Põe na Roda Milhares de pessoas aí Que assistem o canal Que eu tenho certeza Que estão do seu lado Fica tranquila Que vai passar E o que que teve Deu no Insta Dessa semana de carnaval Olha só Teve aí o governador Do Rio Grande do Sul Eduardo Leite Treinando Teve também Jalu aqui Olha aqui no carnaval Exibindo aqui Pera aí só um minuto Ah cacete aqui Pera aí Teve aqui a Jalu Maravilhosa Com seu terceiro olho Com vários amigos No carnaval Teve também o que Teve Pedro Sampaio Se vestindo de Daniela Mercury Naquele look lendário Do início da carreira dela Olha que incrível Essa homenagem Lógico Que a Daniela Mercury Repostou toda feliz aí Também teve o que Na hashtag Biscoito da audiência Põe na roda Teve o André Estevam Souza Com mais dois amigos aí Curtindo o carnaval Nessa foto Que eu achei Bem fofinha Teve também o que O Jaelson Também ó Com tudo pronto Pra curtir o carnaval Lá em Aracaju Teve também O Léo Pinheiro 85 Na Sapucaí Lá de BH Com os amigos Muito bom né E olha quem não tá namorando Mas parece aí Que tá ficando André Sorak Que anda com uma vida Bem agitada né Quem não viu recentemente Aqueles stories Dela falando Do seu primeiro gangbang Né Gente Para tudo o que você Tá fazendo Tom Igor E Lucas Olha Eu estou praticamente Sem voz Eu estou acabada Mas eu nunca tive Uma experiência Tão maravilhosa Como a que foi hoje Se você nunca Viveu uma experiência Assim Você precisa Eu nunca tinha Feito um gang É a primeira vez Que eu faço É uma experiência Assim De Íxtase Não tem nada a ver Com essa notícia Só queria mostrar Esse vídeo Que eu acho É Épico Ou melhor Épico não Épica É Épica Enfim Desculpa Enfim Mas vamos lá André Sorak Contou em entrevista A revista contigo Que está ficando com Juju Ferrari Com quem foi vista Em um jantar No restaurante japonês Semana passada No Guarujá Questionada Segundo informações Do portal Gay Blog Elas não confirmaram Qualquer parceria Profissional No OnlyFans Onde ambas Tem canais Bem famosos Eu já estou na guarda Felicidades ao casal Momento Tendo com isso Tendo com isso Na vida real Ele falou Na entrevista Ficamos ligados Para a vida toda Com certeza Com amigos Depois de passar Por isso juntos Eu amo O Jonathan Disse o ator Fazendo a fanfic Correr solta Aqui na nossa imaginação E acrescentou Tivemos muita experiência Tanto em nossas carreiras Quanto em retratar A intimidade Mas também Vivenciamos muito Isso como homens gays E naturalmente Tínhamos muito O que explorar E eu fico imaginando aqui O que eles devem ter A explorar É difícil Não é de nem imaginar Por falar em atiçar Nossa imaginação Uma das cenas mais polêmicas E comentadas da série Foi do personagem do Bailey Chupando o pé Do personagem do Matt Boone Será que dá pra falar O Bailey chupando o pé Do Matt Boone Final de contas Bora ver aí então Que essa notícia Tá nesse quadro Pra isso mesmo Vou te falar Eu chupava Vocês O pé Calma gente O nosso família Eles foram do pé Do Matt Boomer Se bem que Perguntado sobre a possibilidade De retribuir o gesto Feito na cena da série O Matt Boomer Disse Aquilo Eu tô até Tô até Perdido aqui Mas o Matt Boomer Falou o seguinte Aquilo ali Nem era roteiro Isso foi mais um Deu na semana Curtiu? Comenta aqui embaixo Então sua notícia favorita Depois do Matt Boomer Chupando Quer dizer Tendo o pé Chupado ali pelo amigo Qual o seu close errado Mais detestado Já chupou um pé Chuparia Comenta aqui embaixo Quem falar sobre isso E relatar a sua experiência Eu vou responder o comentário Quem der aqui Se eu relato sobre isso Enfim Não deixa de se inscrever no canal Se não for inscrito Ativando o sininho Sempre pra receber As notificações Beleza Beijo galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau